Gente, período chuvoso, né? E aí a gente tem sempre aquela preocupação a respeito da dengue. E segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil registrou o recorde de mortes por dengue em 2022. Foram 987 mortes, o maior número dos últimos 15 anos. Em relação a 2021, o aumento foi de 400%. Aqui na nossa região, o número de casos da doença em Nova Serrana também disparou no ano passado. Duas pessoas morreram. A situação é de alerta e o combate à dengue depende de cada um, hein? Vamos ver aqui a reportagem. Essa cena é comum em todo lugar. O trabalho dos agentes de endemias batendo de casa em casa. Eles buscam locais com focos de dengue e orientam os moradores quanto aos cuidados para evitar água parada nas residências. Mesmo assim, não é difícil encontrar recipientes com larvas do mosquito. A gente acha muito em ralinhos, bebedouros de animais, caixa d'águas, saquinhos plásticos, vasos de plantas. A gente acha muito. Em Nova Serrana, o número de casos de dengue disparou. Em 2021, foram 161 casos confirmados, sem nenhuma morte. Em 2022, foram 1.552 confirmações e duas mortes. Dois moradores também tiveram chikungunya, doença provocada pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti. Nós temos uma característica no Brasil. A cada três anos, o número de casos aumenta significantemente. A gente determina, é relatado como uma epidemia, né? Então, em 2010, nós tivemos aumento de casos. Em 2013, 2016, 2019 e agora também. Então, a ciência explica que é devido ao tipo de vírus que está sendo atingido às pessoas naquele determinado ano. O bairro Novo Horizonte lidera o número de infestação. A Secretaria Municipal de Saúde reforçou as ações de combate à dengue em toda a cidade. As ações da Secretaria incluem um caminhão catatreco de segunda a sexta-feira em todos os bairros da cidade. Todo morador pode disponibilizar o seu material que não usa mais na porta do seu imóvel. O caminhão retira esse material. As visitas domiciliares em todos os imóveis a cada dois meses. O trabalho de saúde na escola. Nós trabalhamos agora 33 escolas municipais. O trabalho de combate à dengue com peças teatrais de forma lúdica, né? Palestra para os servidores. Na casa da Júlia, nenhum foco foi encontrado. Aqui em casa já teve dengue a minha filha, duas vezes, o meu filho duas vezes. E eu cuido assim, eu olho os ralinhos, eu não deixo a água parada, sabe? Eu tenho os gatinhos, eu cuido, eu não deixo a água e mantenho esses cuidados diários que tem, sabe? De jogar, olhar se tem restinho de água no saquinho, eu viro. Isso que eu faço. Nem sempre a entrada dos agentes de saúde nas casas é algo fácil. Muitos moradores dificultam ou não deixam os profissionais entrarem para fazer a inspeção dentro do imóvel. Com isso, o processo de análise da Secretaria Municipal de Saúde fica comprometido. A gente pede ajuda, que se eles nos recebessem, seria muito bom ajudar. A gente conseguir remover mais, fazer a ação mecânica, fazer tratamento nos locais necessários, né? Eu creio que diminuía bastante os focos na cidade, né? E salvaria várias vidas. É muito importante. Com o período chuvoso, a preocupação é ainda maior, já que o índice de infestação do Aedes aegypti em Nova Serrana está em 2,8%. Quando o aceitável pelo Ministério da Saúde é de no máximo 1%. Todo mundo sabe que água parada causa dengue, chico gunha, zika vírus, febre amarela. Então, todos têm que realizar as ações dentro do seu imóvel. O agente passa hoje, dá toda a orientação, 60 dias depois volta e o morador fala assim, eu não fiz nada não porque eu não sabia. Todo mundo sabe. Se não houver conscientização abrupta da população em trabalhar essas questões de eliminar o foco dentro do seu imóvel, os números vão continuar aumentando. Olha, 10 minutos, né gente? É o que é solicitado para você fazer aquela vistoria no quintal da sua casa. E claro, você ajuda a sua casa, ajuda os vizinhos, não deixando a água parada. Olha, essa coisa do morador, do sujeito impedir a visita do agente é um absurdo, né? Ele não está indo lá cometer um crime, não. Ele está indo aí para te ajudar. Ele é pago para ajudar, fiscalizar mesmo e colaborar, né? Para que as pessoas não fiquem atentas, né? Que não pode deixar a água parada de jogar ali o veneno, enfim. Vamos colaborar quando a gente bater na sua porta, né? Deixe ele entrar, fazer a vistoria e você também colaborando. Nós estamos agora aqui nesse período aí que vem a chuva, aí depois aquela estiagem, acaba em alguns locais água parada, né? Então vem o sol, isso tudo é propício, né? Para o danadinho desse tamanzinho, né? Então vamos colaborar.